Notec de volta, Curizada! Hoje um vídeo diferente, não tô no meu estúdio. Como vocês podem ver, tô aqui em igrejinha, mas eu vim trazer aqui duas informações pra vocês. Primeiro, sobre a apresentação de Luiz Soares. E segundo, a gente tem que falar sobre Douglas Costa. Essa semana pode ser decisiva sobre a contratação, o avanço da contratação do jogador. E, Curizada, antes de começar o vídeo também, eu quero lembrar pra vocês que o Notec aqui é fechadaço com a Bet 7K. E a Bet 7K, vocês sabem, né? Cara, a melhor plataforma do Brasil, muito confiável, cotações altíssimas em qualquer modalidade de aposta. E pros 50 primeiros que clicarem no primeiro link fixado aqui nesse comentário, vocês vão ter até R$ 1.200 de bônus, isso mesmo. Então vai lá, te cadastra na Bet 7K, que vocês não vão se arrepender. A melhor e mais confiável do mercado de apostas. E, Curizada, vamos falar então sobre as duas informações. Primeiramente, a apresentação de Luiz Ito Soares. A gente está muito aí ansioso por ver ele aqui em Porto Alegre, vestindo a camisa do Tricolor. E o que a gente pode esperar? Quando que o Luiz Ito Soares vai se apresentar? O Grêmio informou ontem que no dia 4 de janeiro, Luiz Ito Soares se apresentará na Arena para toda a torcida. Isso mesmo, dia 4 de janeiro, às 19h30. Hoje, que é dia 2 de janeiro, o Grêmio vai divulgar maiores informações sobre como será essa apresentação. Se precisa pagar ingresso, se tem que levar algum alimento, o que vai ser liberado, que hora vai ser aberto os portões. Hoje vai ter todas as informações. E eu vou trazer aqui para vocês, logo mais à noite, que devem estar saídas essas informações. E sobre o Douglas Costa, essa semana pode ser decisiva, definitiva, para saber se o Douglas Costa, de fato, vai fechar ou não com o Grêmio. Como a gente trouxe, uns dias atrás, o Douglas Costa tinha feito uma reunião com o Grêmio, e nessa reunião o Grêmio impôs algumas condições para o Douglas Costa ser o jogador. Porque há sim a possibilidade. O Grêmio gostou da conversa com o Douglas Costa. Ele está se mostrando uma pessoa diferente, que quer vir jogar futebol, quer mostrar o seu futebol agora, porque ele não gostou da gestão anterior do Grêmio, deu tudo errado em 2021. Porém, nessa gestão nova, o Douglas Costa pode sim ser um bom jogador, pode sim agregar valor ao time do Tricolor. Lembrando que agora também temos Renato Portaluppi na Casa Mata para treinar o jogador. E quais são essas duas condições? Na verdade, são três, né? Que seria uma condição financeira ao nível do clube, né? O Douglas Costa teria que vir para uma condição financeira mais baixa do que a que ele realmente equivale. A dívida do Douglas Costa provavelmente seria quitada, né? A dívida dele com o Grêmio, para ele jogar no Tricolor com um valor mais baixo de mercado. Ele teria que ter uma mudança brusca também de comportamento. Vir para jogar futebol focado no Grêmio, sem nenhum problema extra-campo. E, obviamente, se reconciliar com a torcida. A gente espera que isso aconteça. Eu fiz enquete aqui no YouTube. Fiz lá no meu Instagram, arroba MarlonNTG, para quem não me segue. Segue lá que eu faço direto enquetes. Faço story aí, fazendo caixinha de perguntas para vocês me perguntarem coisas, eu responder, te trocar aquela ideia e ir por lá. E também aqui no YouTube, a galera está abraçando novamente o Douglas Costa, que era uma coisa que alguns meses atrás ninguém mais queria. Mas o Douglas Costa, como ele procurou o Grêmio, está querendo voltar para o Grêmio para se desculpar com a torcida e jogar futebol. A galera está querendo dar a segunda chance e isso pode acontecer. Essa semana é muito decisiva, porque o Douglas Costa vai se reencontrar com a direção gremista novamente, vai conversar novamente, para ver se vai ter um avanço, de fato, para ter a contratação do jogador. E em breve teremos também as informações de Michael, que esse mês deve cair o transfer ban lá do Al-Hilal e poderemos ter a liberação do jogador para negociar com o Grêmio. Beleza, curiosidade? Deixa o teu like, te inscreve no canal e não te esquece, hein? Bet7K. Primeiro link no comentário fixado para vocês ganharem até R$ 1.200,00 de bônus, só para os 50 primeiros que clicarem. Ou então no QR Code, que está aparecendo aqui na tela. é só colocar a câmera no seu celular ali e baixar. E é para baixar não, é para se cadastrar. Tamo junto? Valeu, abraço. Fui.